Eu sou o viajante desses tempos atuais Onde a vida vale menos que like reais Ilusões tão reais e o que te satisfaz Neste mundo escuro nem toda luz traz paz Eu sou o viajante desses tempos atuais Onde a vida vale menos que like reais Ilusões tão reais e o que te satisfaz Neste mundo escuro nem toda luz traz paz Maldade se encontra no chapéu de presto Mulheres e carros são coisas que eu não empresto Foda-se o legista, nós não queremos o resto A mente criminosa ganha um malote no gesto Dentro de cada favelado um homem honesto Tem pente ignorante no resgate do maestro Eles vão invejar até sua coroa de espinho Se tá triste puxo quieto, direto e reto Pra sociedade o for velado é um objeto Jogado na favela sem respeito do inmetro Um fuzil a cada metro Na noite o lobo canta Joga o conhaque na garganta Olhos sinceros que vejam lives desenhados com veneno Bactéria do mundão Que te oferece o cão em forma de lindos beijos Enquanto o mundo se divide vários com covid Fogo na bomba, no racista e nas dinamite Sobrinho do tio Chico e primo do primo It Muitos me seguem, poucos me acompanham, acredite Ninguém precisa ser McGyver para ter coragem Na lava jato ou celebra pra porcos tem lavagem Se o mundo fosse bom, o dono ia morar nele Cês casa com a Mari e quer dar rolê de Mercedes Lave a boca com detergente Antes de se divertir ao detergente Quem aprende o dialeto é inteligente Acredite até a verdade mente Antes eu sonhava, hoje eu nem durmo mais Várias noites em claro tentam não cansar a paz E antes da serpente só rastejar Algo bem maior se preocupava em te salvar Eu sou o viajante desses tempos atuais Onde a vida vale menos que like reais Ilusões são reais e o que te satisfaz Nesse mundo escuro nem toda luz traz paz Eu sou o viajante desses tempos atuais Onde a vida vale menos que like reais Ilusões são reais e o que te satisfaz Nesse mundo escuro nem toda luz traz paz Tô buscando sabedoria, toda posse é temporária Infelizmente o ser humano vive de forma equivocada Pra ter o espírito livre é preciso desapegar Não ter medo de perder, ser humilde quando ganhar Daqui não se leva a nada A não ser as riquezas do espírito e a cicatriz da alma Então calma, não existe perfeição Tudo que emanamos brota do coração De dentro pra fora, toda ação gera uma reação É lei da atração Quero meu coração nas esferas celestiais Cada um tem o seu tempo no relógio de AK E eu fui moldado pela poeira cósmica do firmamento Treinado para esse novo tempo Tartaruga nem já não remar o skate contra o vento Multiplas técnicas de sobrevivência de rua Só pros cria, perifa, favela Faço uma oração pros irmão que tão na detenção Continua firme e forte firmão Quem não entrou não quer entrar Quem já está, que Deus te proteja Esse mundo tá muito louco, loucão E eu continuo na minha missão que é Cuidar de quem Cuidou de mim, vou até o fim Mesmo no grande merdeiro que esse mundo está Planto uma flor para te presentear Mesmo se o sol se apagar, sei onde te encontrar Eu sou o viajante desses tempos atuais Onde a vida vale menos que like reais Ilusões são reais e o que te satisfaz Nesse mundo escuro nem toda luz traz paz Paz Tchau 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 Tchau.